Bom dia a todos, hoje é dia 6 de dezembro de 2016 e hoje de manhã no Bom Dia São Paulo a Miriam Leitão defecou pela boca ao falar da reforma da Previdência falando que os militares não estão ajudando. Eu vou ler aqui o que ela falou hoje de manhã. Não tem nenhuma explicação para o fato das Forças Armadas estarem fora desse esforço coletivo de equilibrar a Previdência. Os militares são apenas 300 mil aposentados e pensionistas e produzem um déficit de 32 bilhões de reais. É pouca gente para muito déficit. Não tem razão nenhuma. O governo se deixou pressionar pelas Forças Armadas. E a outra apresentadora lá na Paula falou É verdade Miriam, é verdade. Beleza. O que eu quero dizer? Ela fala que não tem nenhum motivo para as Forças Armadas não ajudarem esse esforço coletivo. Primeiro que não teria que ser esse esforço coletivo. PT chega lá, faz a cagada que fez e agora joga a conta para o povo pagar. E aí vamos falar que não tem motivo nenhum? Não, vamos ver. Porque ela deve ter se referido porque as Forças Armadas e os militares aposentam com 30 anos de serviço, certo? Então vamos lá. Não tem motivo nenhum, tá? O militar não tem vida social, certo? Enquanto você folga aí nos feriados todos, final de ano, tudo que é festividade, o militar está trabalhando. Então militar não tem vida social. Segundo, o militar das Forças Armadas é movimentado com frequência. Então você mora aqui em São Paulo igual eu, vamos supor, ah, eu quero ser sargento do Exército. Vou lá, faço a prova da Escola de Sargento das Armas, vou para Três Corações em Minas Gerais, né? Pertinho de São Paulo. Termino aquilo lá, termino o curso, sou movimentado, por exemplo, para Brasília. Passou dois anos eu sou movimentado para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro eu vou para Manaus. E aí, frequentemente é movimentado. Por quê? Precisa de gente em locais inóspitos do país. E não é todo mundo que se propõe aí. Então o militar tem que ir para esses lugares. Então fica sendo movimentado frequentemente. Inclusive, leva em anexo, lógico, né? A esposos, filhos e tudo mais. Então não é pressão isso aí. Tem que se manter em forma. Está na lei, no Estatuto dos Militares. O militar tem que se manter fisicamente preparado para o que precisar. Inclusive, a pessoa quando der baixa das Forças Armadas durante os cinco anos que ela tem que ficar assinando a reservista dela lá. E ela também é obrigada a se manter em forma. Vive sobre um regime disciplinar totalmente rígido. Que você não acha equiparação em nenhum outro órgão público do Brasil. Então ele vive sobre um regulamento disciplinar rígido e tem que andar na linha. Se não é preso, se não é expulso das Forças Armadas. Enfim, vive sobre essa pressão aí. É uma das profissões mais estressantes do mundo. Já saiu várias pesquisas a respeito. Beleza? Ganham uma miséria. Um recruta aí que está entrando hoje em dia ganha menos do que um salário mínimo. Então, e isso vai se repercutir para todas as graduações dentro das Forças Armadas. Ganham uma merreca pelo que fazem. Arriscam a vida cotidianamente. Seja em treinamento, seja em operação. Quantas vezes a gente não vê aí militares em treinamento, morrendo, durante cursos, morrendo, se lesionando e etc. Fora em operações. Lembremos aí do Rio de Janeiro, o militar do exército lá, que tomou um tiro lá e morreu. Então, frequentemente, são postos em risco. Fora as operações aí no Haiti e etc. Em determinados locais pelo mundo. Lembrando que sempre que dá um perereco, população, povo, governo se recorre a quem? Aos benditos dos militares, certo? Quando dá uma enchente aos militares. Quando dá um desmoronamento aos militares. Quando o tráfico está tomando conta do Rio de Janeiro, eu chamo os militares. É sempre os militares para resolver os problemas. E todo ano é eleita a instituição mais confiável do Brasil. Isso em várias pesquisas aí é só procurar. Vou colocar uma na descrição do vídeo. E lembrando aqui que a lei do serviço militar, ela diz que... A lei que trata dos reservistas, ela diz que a partir dos 45 anos de idade, a pessoa não é mais obrigada a nem ter mais a reservista. Ela não vai poder ser convocada. Então, por que que um militar da ativa, ela quer que trabalhe até os 65 anos? É uma piada, né? Então, aqui está a minha opinião para resolver esse problema aí do déficit, já que ela está tão preocupada assim com os gastos dos militares. Essa é a minha opinião. Cortar a aposentadoria e pensão dos anistiados políticos. Eu até gravei um vídeo aqui recentemente. Espera aí que eu acho que a bateria vai acabar. Voltando. Eu até gravei um vídeo aqui recentemente falando que saiu uma última lista publicada pelo Ministério da Justiça, em que tinham 168 pessoas consideradas anistiadas políticas, ou seja, as supostas vítimas do regime militar. E aí essas pessoas receberão indenizações e aposentadoria aí por determinado período. Vou falar disso aqui mais pra frente. Mas então, continuando na minha opinião. Cortar então essas aposentadorias e pensão desses guerrilheiros bandidos aí, supostamente perseguidos na época do regime militar. Segundo, cortar a aposentadoria do Lula. O Lula é aposentado desde os 43 anos de idade. Aí todo mundo fala, não, ele é aposentado porque não tem o dedo. Não, não, não é. Ele é aposentado por ser considerado anistiado político. Ele recebe uma aposentadoria de aproximadamente 8 mil reais. Procura aí, eu vou deixar na descrição aí. Tem um link até do Ministério da... Foi publicado no Ministério Público Federal, no site deles lá, considerando legal essa aposentadoria que ele recebe. Pô, tá preocupado com os militares, que tanto ajudam a pátria? Por que que não corta aí do Lula então, que tanto prejudicou a pátria? Beleza. Daí, voltando aqui da lista dos anistiados, já foi publicado pelo Ministério da Justiça. A última lista, tá? Porque tem várias listas a respeito. Certo? Várias listas. Então a última, com 168 integrantes, o valor pago de indenização vai ser 5.165.000 de indenização. Aí mais um valor de R$194.496,97 pagos por mês, né? Prestação aí. E pra 81 lá das pessoas vão pagar valores atrasados, que somados dão R$27.294.570,08. Então esse é o gasto do governo brasileiro com essa lista de 168 anistiados políticos, que saiu aí nas últimas semanas. Se lembrando que é só essa, muita gente já recebe. Até a família do Carlos, até a família do Lamarca recebia isso aí. Então várias pessoas envolvidas na guerrilha, nas guerrilhas armadas, na época do regime militar, recebem essa verba gorda do nosso governo brasileiro, pago por você. Então tá aí minha opinião pra resolver esse problema aqui. E reiterando aqui, a Miriam Leitão, mais uma vez, falando bobagem.